Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, tá bom? Começando mais esse vídeo aqui com vocês, eu espero muito que vocês gostem de acompanhar tudo que eu vou compartilhar com vocês no vídeo de hoje, tá bom? Já deixa bastante like, se inscreva aqui, se não for inscrito ainda e me siga lá no Instagram que fica sempre aparecendo aqui na tela e o link fica sempre na descrição do vídeo, tá bom? Bom, hoje chegou, né? Até que enfim, chegou o dia, gente, o dia esperado por mim mesma que assim, nossa senhora, eu já tava ansiosa pra esse dia agora mas ele deu uma saída que ele tá fazendo, vai fazer, né? Uns trabalhos fora aí ele tá agilizando tudo, deixando tudo alinhadinho aí daqui a pouco ele vai voltar, enquanto isso eu tô lá na cozinha porque como o Rian tem vindo almoçar, né? Aí eu já começo por lá deixando do jeito lá a comidinha pra ele comer e se a gente quiser também a gente come a hora que quiser, né? Que é como eu falei pra vocês, estamos tentando não almoçar mais 5 horas da tarde mas daqui a meio do dia também pra almoçar, não sei, né? A gente tem que ir aos poucos se reeducando, né? na alimentação, mas aí já fica tudo pronto a hora que a gente quiser a gente para, né? Com o que tá fazendo, vai lá, almoça depois volta e continua hoje vamos, olha só a bagunça que tá aqui tudo jogada por aqui, né? mas como vocês viram no vídeo anterior providenciei todas as fitas, né? agora nós vamos colocar tudo ali e, ixi, vou trazer vocês o dia inteiro hoje por aqui vou compartilhar com vocês tudo que a gente fizer, tá bom? primeiro eu vou fazer acho que eu vou fazer um arroz só ver ali o que eu preciso de fato fazer, né? porque ontem eu já refoguei feijão tem um dia que nem precisa fazer tudo aí eu vou, sabe? fazendo alguma outra coisa pra complementar o que já tem já estou por aqui, olha fazendo um arrozinho já desliguei da tomada agora só fecho tá com um pouquinho de água ainda, né? que acaba de secar e cozinhar agora aqui, ó ia fazer essas batatas só cozidas, sabe? com molhinho mas aí eu falei, ah, quer saber? vou fazer uma maionesezinha né? acho que faz tanto tempo que eu não faço fazer uma maionese só de batata mesmo batatas, coisinhas, sabe? temperinho nem cheiro verde não tem ontem eu realmente panguei, né? deveria ter comprado um cheirinho verde uma cebolinha pelo menos mas paciência vou fazer vou cozinhar aqui na pressão cozinha super rapidinho aí que eu vou fazer mas ele acabou de chegar ó, até já vou levar a outra está ali em cima ainda ele já está pra cá analisando aqui pra gente fazer nossa como é que chama? montar as cabeceiras bom dia, amor bom dia, meu bem bom dia, gente bom dia aí já está medindo vamos começar de cima pra baixo ou de baixo pra cima? eu estava nessa dúvida acho que é melhor de cima pra baixo porque aqui nós temos que limitar é pouca coisa e também não tem problema não vai sobrar aqui em cima acho que é melhor de cima pra baixo porque eu vou ter uma coisa elas tem uma pequena diferença entre o tamanho não são exatamente a mesma medida não né uma que tem 30 outra tem 30,5 né centímetros tipo um, dois, três centímetros não é pouquinha coisa mas faz diferença na hora de mostrar é só que 30 centímetros aqui ó 1,50 então 5 vezes 3,15 vão ser 5 assim né e em uma vamos supor meio centímetro em uma quando der assim que se der meio centímetro a gente tem assim então dá 2,5 centímetros olha aqui ó é pouco mas é né sai um pouquinho pra fora da chapa 2,5 centímetros é o tanto que a gente faz isso é uma areia é isso aí pra calcular a gente fez assim a gente tinha mais areia b t t t t t t t Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aí eu já passei o paninho aqui pra secar e já veio, ó. O sol ainda tá batendo, mas tá tão fraquinho hoje que hoje tá fresquinho, sabe? Tá vendo? Tava ventando, deu uma diminuída agora. Aproveitei e falei, ó. Vou jogar uma aguinha, porque fica só a terra. Aí ele já vem correndo, mas ó, tá aqui já a sombra, tá vendo? Daqui a pouco dá aí. Mas ele também sabe, né? Se ele não quiser se esquentar, ele entra. Né, menininho? Adoro esse patamar. Aí, as batatas já cozinharam. Lavei o capacho, deixei lá do outro lado secando. Vou ver se estão boas. Já vou pôr pra esfriar, pra eu descascar. Pra fazer minha maionese. Deixa eu espetar ela com o gafo, pra eu ter certeza que tá no ponto. É, tá ótima. Agora já vou escorrer aqui essa água. Tirar elas, né, da água quente. Que elas continuam cozinhando ali na água quente, se não tirar. Aí, marido pra cá, já tá ajeitando. Por quê? Teve, vão ser duas, né? Ele cortou a primeira. A gente vai fazer um corte no fundo dela. Por questão da adaptação, né? Que a gente fez pra colocar elas. Então, marido fez isso daqui que prendeu na parede. Aí, o que ele fez? Vai cortar. Cortou essa e vai cortar depois quando chegar naquela também. Cortou assim, ó. No fundo, tá vendo? Aqui é uma espuma, tá vendo? Aí, ele cortou esse quadradinho pra ela encaixar bem certinha ali na negócio. Coloca aí, amor. Ó, tá vendo? Fica perfeito. Nem parece que tem nada atrás. Porque quando eu fiz, essa parte aqui, essa chapa, né? Ia ficar pra lá. É, ele tinha a intenção de botar do outro lado. É, mas aí, o que que acontece? Eu resolvi deixar assim porque a cabeça do parafuso, esse parafuso aqui... Ia ficar aparecendo de todo jeito, né? É. E o outro sim porque o parafuso forçando só nessa peça, essa aqui é madeira, então certamente poderia ir afundar lá, né? E ia ficar folgado. Então, Rafael, deixar a chapa aqui, a gente faz esse recorte, né? Sim. Mais viável, né? Aham. E aí, as cabeceiras não soltando, sabe? Ficando todas grudadinhas aí. Na hora de remover, de fazer qualquer coisa com ela, é tirar a chapa, né? O jeito que meu marido deixou, só levantar ali, ó. É igual, ó, tá vendo? Um quadro. Levanta, tira do parafuso e leva pra onde você quiser. Não precisa tirar uma mofada, não. Não. O que fica aqui é só suspender tudo. A chapa, é. O parafuso, a chapa sobe, essa aqui sobe toda a cabeceira. Parafuso vem pra essa cavidade maior aqui. Isso aí. E aí você puxa pra fora, hein? A cabeceira continua intacta, ou seja, né? Uma vez grudando ali agora essas cabeceiras. E se você quiser, você pode tirar, pode mudar de lugar. Pode fazer o que você quiser. Se quiser fazer limpeza aqui atrás, igual pintura, limpeza de tipo mofo, alguma coisa, poeira. Pode tirar, né? Então, assim, ótimo. Agora já vamos começar? Projeto bem sucedido. Vamos começar agora, colocar as colas. Vamos colocar em todas ou... Eu vou pregando em todas. Não entendi o que colocar em todas. É, e pregando a colas, a negocinha, né? Que aí depois nós já vamos, né? Só pregando. Na cabeceira. Eu vou só chegar a sacandar um pouquinho pra gente ter... Dá espaço, é. Já, ó, tirei da casca. Já vou cortar. Piquei um lado da cebola. O outro lado eu vou usar também, mas eu vou usar na batata. Só esse lado. Aí... Cardiçom. Olha só, maionesezinha de batata. Gente, tá uma delícia. Só senti falta de um cheirinho verde, né? Vai dar um tchan. Ó. Agora já vou tampar. Nem vou levar pra geladeira. Que assim, natural, sem gelar. Sabe? Tá na temperatura ambiente. Tá uma delícia. Aqui eu piquei esse, que eu vou... Fazendo um picadinho assim, olha. Pra... Vou jogar essa cebola aqui. E tô esquentando feijão lá no micro-ondas. Barulho. Mas já tá aqui colocando as... Como é que chama? As fitinhas. Porque é um lado, é protegido. O outro não, né? Aí ele já tá aqui cortando. E pregando elas. Olha só. Ah, eu fiz todas essas. Tá rápido. Ó lá, tá vendo? A gente tá colocando nesse sentido assim. Depois só tira aqui a proteção. E gruda lá na parede. Essa aqui é 3M. A outra não tem... Tipo, lá fala que é extra forte, sabe? Mas não é 3M. Essa aqui é 3M. Essa aqui deve ser meio M. Não, é porque fala assim que é extra forte lá, né? Mas não sei. Lá fala a quantidade de peso que ela segura. 5 quilos. É, agora eu já fiquei até na dúvida. Se é 5 ou 500 gramas. Enfim. Tem que olhar lá no site. Que lá fala a quantidade. Extra forte é 5 quilos. É? É, fala lá que é extra forte. Então, não sei. Aí eu falei, amor, vamos pôr 3M em cima, né? Que geralmente a gente encosta, né? É, recosta no caso. Quando a gente senta na cama e tal. Aí ali a parte de baixo, ó. Explica o porquê 3M. Aí a gente pode... Em peso, 3M. Muita gente não sabe. Em peso, a 3M. É uma qualidade melhor. Então, vai ter uma aderência melhor. Isso, exatamente. Porque a 3M é de, né? O rapaz falou que essa é mais, né? É a melhor, mais vendida, digamos assim. Então, pra ela segurar melhor ali onde a gente recosta, essas coisas. Ali como só a cama mesmo fica encostada, a gente usa essa daqui. Que é a extra forte. Deixa eu voltar lá, que a minha carne tá no fogo. E aí We were made for each other To hold on to I was carved out of red Beneath your moon I was birthed in the mountains Under the sun Something's changed You can't see my face in the clouds Something's changed Vim pra já ir arrancando Falei, amor, já vou arrancando, né? Pra adiantar. Se eu fosse ganhar por arrancar isso daqui, gente. Ó, e a falência, porque meu pai amado, como assim? É muito ruim pra tirar, sabe a parte? A proteção aqui do... da cola? Peguei uma faquinha lá Aí, às vezes, funciona um pouquinho melhor Mas mesmo assim, é tão grudado Que não sai Acho que eu tirei o quê? Três Tempão já que eu tô aqui Mas já quase terminou de colocar Em tudo E eu tentando tirar Não sei se meu face in the cloud No more We are living the dream together Out here on the road And our love takes interstate Every single show But lately you've been distant And I don't know what for Something's changed I can't see my face in the cloud No more Something's changed I can't see my face in the cloud No more I can't see my face in the cloud 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 No more Something's changed I can't see my face in the cloud No more Something's changed I can't see my face in the cloud No more I can't see my face in the cloud I used to stay up all night Trying to find my place Chasing neon lights And looking for some kind of trace To leave me out of darkness Give me a little faith Something to make me stronger Someone who could like the way And you came to me and You gave me reason Tchau. Agora sim. Todas colocadas no seu devido lugar. Olha só. Então, teve uma menina que perguntou de onde era a cabeceira. Gente, essa cabeceira é lá da cabeceira, cabeceiras moduladas. Quem acompanha há mais tempo, viu quando eu instalei ela aqui? Não sei se tem uns dois anos. Ai, gente, não lembro. Tem que olhar lá no canal. Tudo fica registrado por lá. Quando eu instalei ela pela primeira vez, né? Aí vocês viram, já estava caindo. Mas é porque, assim, uma ou outra estava caindo. Porque para arrancar depois, no final, quando a gente começou a reforma... Nossa, deu um trabalho. As que estavam ainda grudadas, deram um trabalho para tirar. Mas, ó... Também estava soltando mais que... Estava colocada da forma mais... É, estava direto na parede com papel de parede, né? É, a parede era muito grossa. Isso, a parede não tinha um acabamento, assim, tão bom. Então, assim... Desse jeito aí, nós estamos com a expectativa de agora, né? Ficou a cabeceira. Como nós falamos, né? Quer mudar de lugar? Arranca tudo, leva, entendeu? Põe onde você quiser, posiciona do jeito que você quiser. Só tampar depois os dois furos que meu marido fez lá atrás. Que é simplesmente dois furos na parede para fixar ela. Uma massinha corrida. Né? Rapidinho. Eu já tenho, inclusive, uma ideia de um papel de parede, sabe? Que eu olhei para pôr. Porém, falei... Ah, amor, acho que eu não vou investir nele agora. Porque a gente ainda tem outros projetos, né? Falei... É melhor a gente deixar para investir nele. Mais para frente um pouco, sabe? Vai ficar melhor ainda. Por quê? Com o papel de parede, com certeza a cabeceira vai ainda, sabe? Se destacar mais, né? Que agora ela é clarinha. Ó, apesar que a cor da parede não é a mesma cor dela, né? Mas mesmo assim, com o papel de parede que eu pretendo colocar aí atrás, ela vai ainda ficar mais bonita. Agora, o que eu vou fazer? Dar uma geralzona nela. Olha como ela está manchada, tá vendo? Está suja, né? Claro. Vou limpar ela todinha. Vamos colocar de volta a nossa cama no lugar. E agora vamos trazendo tudo, né, amor? Vou dar uma geral aqui, é claro, né? Que está tudo sujo também, enfim. Nós vamos remudar para o quarto. É, de volta ao nosso aconchego. É, é só aconchego. Aí, é isso. Bora juntar tudo isso aqui para colocar no lixo. E vamos dar sequência à montagem do quarto novamente. E aí, é só aconchego. E aí, é só aconchego. É, é só aconchego. Terminamos de limpar a cabeceira lá e já viemos comer, olha aqui, arroz farofa, farofinha, essa dessa daqui, ó, depois até vou olhar no mercado, vou comprar, o marido mandou, mandou não, né, falou o dia que a gente tava comprando, falou, leva essa, sugeriu, vamos levar essa pra experimentar, essa é bem, não vi as quantidades, irmão, ah não, acho que no outro é 500 gramas, mas mesmo assim, ela ainda sai mais barata do que aquela da York, e é gostosa, viu, é de milho, aí, ó, bifinho, isso restante desse bife, que já tava ali, ó, rodando, irmão, vamos acabar com ele, é 300 gramas esse pacote, mas é gostosa também, então assim, às vezes também não acha a York, né, é York? Farofa York, acho que é, aí dá pra comprar essa, ó, mais uma opção, aí já estamos terminando de comer, olha aqui, delícia, gente, que tá, nossa, gostei que ela é bem torradinha, né, ela é gostosa, é. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Trouxemos, ó, tudo, inclusive já peguei uma roupa de cama ali, limpa, né, pra colocar os criadinhos, ó, colocamos um daqui, outro lado, outro lado, é claro, né, mesinha de cabeceira, olha essa cabeceira, toda limpinha, ficou muito bom, o marido já tá aqui também, reinstalando a televisão dele. O cinema em casa dele, mas tá só ligando os negocinhos, depois a gente, ó, ficou uns cabinhos ali, ainda gritando, mas depois de tudo prontinho, nós damos um jeitinho neles, mas olha, agora bora estender essa cama. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora sim, temos um quarto prontinho, gente. Gente, olha que lindo, eu coloquei hoje esse, faz um tempão, quem acompanha aqui há mais tempo já conhece, mas faz muito tempo que eu não uso ele, porque ele é pesado, mas olha, hoje merecia esse. Coloquei assim, tá vendo, tá vendo, esse cobre leito, deixa eu fazer assim, porque tá com um buraco ali, deixa eu colocar o mudo na TV, porque tá ligado, marido, é, negociou? E aí sim, olha, gente, que lindo, quarto todo branquinho, como eu falei pra vocês, né? O papel de parede ali ia fazer toda uma diferença, mas, olha só, futuramente nós damos uma outra carinha aqui pra esse quarto, mas essa carinha de agora, eu confesso que estou assim, amando. Olha a cortina, a cortina, o que que acontece? Ela tava com duas bandeiras, então, eu achei que tava meio pouquinho, sabe? Como tinha outra, olha só, igual, tem detalhes, muito detalhe de diferença, vocês com certeza, acho que não vão nem conseguir perceber, mas é muito assim, sabe? Nem é na cor, é nos detalhes mesmo, dos traçados dela, aí, olha só, coloquei mais uma de cada lado, pra ficar assim, né? Fica tão, fica mais cheinho, eu acho que fica mais bonito, porque eu achei que tava vazio ali, sabe, o lugar da cortina? Aí, ó, agora ficou tudo realmente, nossa, um quarto perfeito, maravilhoso, ó, eu estou apaixonada, meu marido também, então, graças a Deus, valeu a pena, né, o trabalho? Mostrar desse ângulo daqui, pra vocês verem, ó, tá vendo? Nossa, amei! A gente, é aquilo que eu falo pra vocês, dá trabalho? Dá trabalho, mas na hora de colher os frutos, né, digamos assim, é, ver tudo assim, olha, falar, nossa, graças a Deus, eu fiz, e a gente fez, né, que nesse caso, fomos nós que fizemos, ó, a satisfação, assim, é imensa, não tenho nem palavras pra agradecer, né, a Deus, em primeiro lugar, é claro, por, né, nos proporcionar, além de condições financeiras, né, físicas e psicológicas também, pra poder fazer, ter todo aquele trabalho que quem acompanhou desde lá do início viu, pra chegar até aqui, ó, porque eu mostrei tudo passo a passo pra vocês, exatamente pra isso, por quê? Tem pessoas que acham assim, nossa, como assim, né, é, do nada, olha como que tá o quarto dela, a diferença? Não, não foi do nada, né, quem acompanhou ouviu, foi toda uma história e um trabalho por trás, pra chegar até aqui. Ó, as tomadas agora, ficaram todas ali, isso que eu falei, tá vendo, ó, bem do ladinho do criado, as duas ficaram iguais, ó, essa cabeceira, quando, na época, ela já foi projetada assim mesmo, sabe, pra sair, ó, e pegar os criados, tá vendo? A outra tomada aqui pertinho, que elas estavam pra cá, sabe? Mas ele puxou, ó, deixou bem no limite, e o tecido da cabeceira é sintético, tá bom? Por isso vocês viram, né, passei bucha com detergentezinho neutro e fomos limpando, olha só, que maravilha que ficou, parece nova, igualzinho quando chegou, graças a Deus, né? E do lado de cá, ó, só a TV mesmo, nessa parede de cá, de modo que a gente concentra tudo, desse lado, olha, eu acho que fica melhor, sabe? E se a penteadeira tivesse, a penteadeira, a sapateira tivesse ficado por ali, eu acho que não ia ficar legal, sabe? Acho que essa composição pra esse quarto sempre foi a melhor, de todas que nós já experimentamos. E é isso, comentem aqui o que vocês acharam, né? Principalmente quem tá vendo aí desde o início de toda a obra, toda a trajetória, Então, me falem se valeu ou não valeu a pena o trabalho. Bom, gente, vim aqui pra finalizar, né, com vocês o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado de tudo que eu compartilhei com vocês, né, no vídeo de hoje, tá bom? É, como falo sempre pra vocês, né? Ficou tudo bem simples, mas tudo, sabe, nossa, limpinho, aconchego, nossa, Eu achei que ficou maravilhoso, gente, tanto eu quanto meu marido, a gente amou o jeito que ficou o quarto. Todo clean mesmo, né, todo branquinho, nossa, amamos. E teve até pessoas que falaram, Malu, coloca a sapateira ali, né, no vão, no hall ali onde tá o quadro. Gente, mas é uma sapateira, né? Falei, não, não tem nada a ver, né, deixar lá no quarto, porque vocês viram o que eu guardei lá? Foi sapato, essas coisas, então ali eu acho que já faz parte daqui, do ambiente de cá. Então, por isso eu vou deixar ela lá mesmo, porque eu acho que o melhor lugar pra ela foi ali naquele cantinho, né? É, é isso, né, só gratidão mesmo, como eu disse pra vocês, né? Gratidão a Deus, por assim, porque não é fácil, né? Muitas de vocês falaram, nossa, não sei como que você aguenta, né, tem paciência com tanta sujeira, com isso, com aquilo. Mas é aquilo que eu falo pra vocês sempre, né? Se você quer uma coisa, não tem como você estalar o dedo e já acontecer, né? Tem todo um processo, tudo que a gente quer na vida é isso, né? Tem todo um processo por trás, você precisa abrir mão de alguma coisa pra poder adquirir outra. E no caso, né, abrindo um pouco do conforto, do bem-estar, né? Tem que conviver com a situação pra poder ter, né, uma coisa melhor, pra ter um resultado melhor. Pra ter hoje, por exemplo, né, o quarto do jeito que tá. Vocês viram aí, quem acompanhou tudo certinho, viu tudo que a gente passou, né? Pra tá com tudo pronto hoje do jeito que tá. Mas é isso, vou finalizar com vocês por aqui. Me contem o que vocês acharam, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. No mais, fiquem com Deus, Deus abençoe a cada um de vocês sempre. Muito obrigada pelo carinho de vocês, muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau!